O Esquadrão da Zeleste é a firma de malandro Não tenta mentir pra nós que na firma só tem malandro O pai falou que é santa, na rua se assanha Mas nós tem um detector e o bonde tu não engana Nossa marca registrada é É os Caçador de Piranha Piranha detectada vai te levar pra trás É os Caçador de Piranha E toma, toma, sem vergonha É os Caçador de Piranha E o nosso bonde tá recando É os Caçador de Piranha E o nosso bonde tá recando Piranha detectada vai te levar pra trás O esquadrão da Zeleste é a firma de malandro Não tenta mentir pra nós que na firma só tem malandro O pai falou que é santa, na rua se assanha Mas nós tem um detector e o bonde tu não engana Nossa marca registrada é É os caçador de piranha, o nosso bonde te arreganha É os caçador de piranha, o nosso bonde tá arreganha É os caçador de piranha, o nosso bonde tá arreganha Piranha detectada, nós vai te levar pra trás É os caçador de piranha, e toma, toma sem vergonha É os caçador de piranha, e o nosso bonde tá arreganha É os caçador de piranha, e o nosso bonde tá arreganha Piranha detectada, nós vai te levar pra trás Canal fake! Sou eu porra, é o trem! Me pica! 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 A CIDADE NO BRASIL